O Chihamadara, o líder lendário, uma lenda se destaca, no campo de batalha, o Kei Kyo, já nega que não acaba, o Chihamadara, o Chihamadara E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, no vídeo de hoje já estamos de volta aqui com essa série demais né cara, convencido Paradoxo Essa série aqui que eu gravo em King of Thieves, para você que não conhece o jogo King of Thieves é um jogo que a gente pode chamar de, a gente pode configurar um pouco como RPG Maior parte de estratégia também, que é lançado pela Septolab, aí eu tenho uma série aqui, onde eu estou jogando a segunda parte A primeira parte até então né, a primeira, vamos dizer assim, pré-temporada, eu joguei no O Rei dos Ladrões Que é uma outra série sobre King of Thieves que eu também já fiz, já enrolei demais, confere os links que estão na descrição Que você vai entender um pouco melhor, e de cara vocês já estão vendo aqui um print cara, demais mano Aconteceu de novo, Guilherme da King Art Online Original, a King Art Online Original, galera antiga, mais antiga de todas Me invadiu e deixou 114 caveiras, foi muito bem gasto esse gold Então Guilherme valeu aí, se eu não estou enganado ele deixou essas caveiras para mim na sexta-feira Depois que eu acabei de gravar o vídeo, estava editando lá e ele deixou Acredita galera, essas caveiras foram muito bem gastas, e aí como vocês podem estar vendo nesse print aí Que infelizmente uma parte desse vídeo vai ser toda printada, beleza? Vão ter algumas partes que vai ser em vídeo, outras que vão ser print, mas vou tentar deixar o máximo de ação possível em tela Então, só dando uma recapitulada aqui, rapidex com vocês, rapidinho Vocês podem estar percebendo que eu coloquei para upar, cara, uma coisa que estava pendente Assim que eu peguei o gold dessas caveiras, eu comecei a upar o perseguidor Porque eu realmente falei que estaria upando o perseguidor e tal, e já estava na hora de eu começar a fazer isso E aí começou um novo final de rodada, e galera, seguinte Igual vocês sabem, eu acabei passando para Invisions, certo? Acabei ficando em Invisions ali E eu estou com essas 5.000 Orbs, mas não estava no meu plano de jeito nenhum usar essas 5.000 Orbs Para poder subir de liga, passar e por aí vai Então, essa aqui é a minha situação, acho que depois que começou a rodada, que eu acabei roubando umas gemas E eu acabei ficando com 58k de score, mais essa gema que vocês estão vendo que eu roubei de 77k E isso aí, já me deu um bust, já me deu uma ajuda Aí eu acabei de upar o pássaro perseguidor aí, igual vocês podem estar vendo E eu fiquei com aproximadamente 150k de score na GVG E aí, na GVG, na rodada E aí você me fala, pô, paradoxo, aí sim, mano, 150k, né? Dava para conseguir um segundo, terceiro lugar ali, né? Que nada, galera Vocês podem estar vendo nesse print aí que eu estava em quinto lugar com 150k Nesse outro print aqui, vocês podem estar vendo que faltavam 25 minutos para o final de rodada O final de rodada aconteceu no dia 25 aí, né? Ou dia 25, as brisas O final de rodada aconteceu no domingo, que foi ontem E talvez tenha sido ontem ou antes de ontem, não sei se o vídeo está saindo na terça ou na segunda Eu espero que na segunda E aí vocês podem estar vendo Em quinto lugar, galera, com 150k, mano Pensa num cara que estava desesperado Faltavam 25 minutos para o final de rodada Eu estava querendo ficar online tinha um tempo já E aí, o meu Wi-Fi resolveu bugar Sinceramente resolveu bugar, tal Só que aí, o Mega Player acabou prestando no Wi-Fi dele Aliás, valeu o Mega, porque se não fosse o Mega nós não teríamos passado E aí, galera, eu comecei a dar muito, mas muito skip mesmo Percebam que nessa imagem eu estava com 100k de Gold E aí, eu comecei a dar muito, mas muito, muito, muito skip, cara Eu acho que eu dei uns 40k de skip daí, mais ou menos Uns 40 não Eu acho que eu dei uns 30k de skip E aí, eu passei essa DG que vocês estão vendo Eu não estava gravando Mas o que acontece, meu? Eu estava no final de rodada Passei essa DG Pensa num jovem que ficou desesperado Foi eu Nossa, não existiu a opção mais desesperada O que eu pensei? Mano, eu vou dar o skip Eu vou conseguir achar aquela DG de novo E eu fui com esse pensamento Peguei os 50k de Gold ali Na verdade, os 70k de Gold que ainda estava restando E dei 20k de skip E acabei encontrando essa DG novamente Então, vamos relevar aí o poder do skip E ainda não acabou por hoje, galera Eu vou falar mais ainda sobre isso E aí, eu acho que eu acabei filmando o roubo Não tenho certeza Acho que eu não gravei Só que, olha só no que que deu 138k, galera Que gema linda, mano A visão de gema 5k mais roubada É sempre bonito E aí, faltando aproximadamente 5 minutos Pro final de rodada E você falou que aconteceu 5 minutos Eu não tô brincando É, eu tirei esse print aqui Depois que eu tinha acabado de Completar o roubo Acabei de configurar tudo certinho E aí, eu roubei o Gold E roubei a gema também E eu fui pra primeiro lugar, meu Quase que eu não passo Eu acho que eu tava em quarto Cheguei a ficar em quarto Entre esse período aí E, meu Você sabe que eu odeio ficar em quarto Até postei isso no grupo lá Quando eu terminou o final de rodada Eu odeio ficar em quarto Cheguei a ficar em quarto, cara Porque, ficando em quarto Você tem aquela sensação De que você poderia ter passado Mas você não conseguiu Enfim, faltando 2 minutos Pro final de rodada Aí, esse outro print aí Eu acho que já tô mostrando A gravação pra vocês Nesse momento Eu resolvi vender umas gemas Vender umas gemas Por que, paradoxo? Por que vender umas gemas? Seguinte Eu tava com 283k E o terceiro colocado Eu tava com 215k Então, eu tinha uma gema De aproximadamente uns 20k Sobrando E se eu pudesse, galera Eu teria vendido mais de uma gema aqui Mas se eu vendesse mais de uma Eu poderia sim Continuar em terceiro, né? Por exemplo Eu poderia ter vendido a de 30k E continuar em terceiro Mas, eu preferi não fazer isso Eu optei por ficar com todas as gemas aí Porque não é 30k a mais Que você vai ficar jogando fora toda hora Joguei a de 20k a mais Porque eu acabei roubando no impulso E por fim, aí Final de rodada Zero, zero Eu acabei vencendo Mesmo em primeiro lugar Vendi a gema Pra desocupar espaço Pra conseguir mais gold Mas por desocupar espaço mesmo, né? Porque, vocês sabem Slot É uma coisa que você tem que ter ali Sempre disponível, tá? Inclusive, no vídeo de hoje Eu ainda vou falar um pouco mais Sobre isso E aí, vocês já podem estar vendo no vídeo aí Sua guilda venceu Tamo junto, né, galera? A gente acabou de upar Aliás, acho que foi na rodada passada Foi nessa rodada Upamos de XP Agora nosso bônus de guilda é 2,400 E, galera Eu queria aproveitar e me dar nesse assunto aí Eu gostaria de abrir um parênteses aqui no vídeo E fazer o seguinte Qualquer um que joga Pra valer quem o ativo é isso aí Se você assiste a série só pra assistir, beleza? Não tem problema Se você puder comentar o seu nível aí embaixo Eu gostaria que vocês estivessem comentando Porque eu vou usar isso no futuro, beleza? Então, continuando Sua guilda venceu Aí, nós ganhamos 30 orbs, né? A rodada terminou Sua pontuação 120k de gold E 175 orbs E aí, galera Rolou uma coisa que era a minha intenção Eu cheguei a não Não passei do limite de 5.000 orbs, né? Meus planos eram passar com as orbs que eu tinha Essência e 5.000 E aí Eu gastei mais ou menos Umas cento e poucas orbs no geral Com poção Com respim Mais poção Algumas DG's que não deram certo E aí eu acabei recuperando essas orbs na rodada Tanto com a liga Mas a rodada Deu umas 200 e poucas orbs E aí Assim que eu peguei o prêmio de rodada, meu Minha intenção foi colocar o comerciante Pra upar, né? Finalmente tá upando novamente E Eu resolvi também pegar o XP Junto com as orbs das missões Que estavam pendentes Beleza? E aí você me pergunta Por que eu fiz isso? Me deu vontade de fazer isso Sinceramente Aí eu acho que tava na hora de pegar um pouco mais De XP Certo? E aí Era o que eu queria comentar E aí, galera Hoje é segunda-feira, certo? Eu tava decidido Arrobar mais alguma coisa hoje E eu Dei muito skip Hoje novamente Acho que uns 50 100k de skip Só hoje Eu tava com um pouco mais de tempo E Meu Se você Cara Se você confia em skip E skipa, galera Por isso eu quero que vocês comentem O nível de vocês aí Pra mim fazer uma média Porque De ontem pra hoje Eu achei 100k mais fácil Entre aspas fácil, né? Já vou mostrar pra vocês E eu tenho achado Muitas gemas 30k mais 100k mais Aí não tá sendo tão difícil pra mim Tá certo que eu tô dando Grande quantidade de skip 50 100 Às vezes mais de 100k de skip Mas comente o seu nível aí embaixo E se possível Comenta Ah não, paradoxo Tá fácil pra mim achar nesse nível Ah não tá Tenho achado mais 5k mais Mais 30k mais Mais 20k mais Não tenho achado gemas nenhuma Aí já é um caso diferente, né? Enfim Esse print que vocês estão vendo É uma DG aí que Aliás, nem é o print É a gravação Acho que eu consegui gravar É uma DG razoavelmente fácil Porque a fechadura Primeiramente Ela tá fácil Mas vocês podem perceber Que eu vou dar uma anubada Um pouco, galera Beleza Vamos analisar esse robô então Primeiramente Como a parteira fácil Invadir não foi problema Eu tava com todas as chaves A fechadura tava fácil Só que se liga Que eu vou dar um pouco de anubada Porque A primeira coisa Que você vai fazer aqui Se você for um jogador Com um pouco mais de experiência É ver que a armadilha Que vai te dar problema De cara, cara Sem realmente testar Seria A roleta Porque a roleta ali É o cara que vai te matar Que vai te dar Um insta kill Depois disso Usando um bando de ladrões Você ia conseguir passar Isso aqui fácil, né? Praticamente Só ia perder na roleta E depois passou Só que, cara Eu tava no nervosismo E ainda Eu tava gravando, cara Quando você tá gravando Você tem um pouco de delay a mais Ali nos movimentos Tanto é que alguns roubos Os maiores roubos Eu procuro não gravar Pra não dar nenhum delay Pra mim ter certeza De que eu vou roubar Enfim Vocês podem acabar vendo Que eu tenho que perder Duas armadilhas Pra poder passar a DG O nível de nubagem, galera Porque realmente Eu não acreditei nisso Eu tava muito nervoso e tal Eu até pensei Putz, eu não vou pegar essa gema Porque eu acabei fazendo Apenas duas estrelas Quase que eu vou fazer uma só Mas Se liga que Olha, a gema cai de primeira, galera Não precisei dar nenhum respim Sem K Beleza? Então Eu falei Não, eu vou roubar Mais uma gema grande, sabe? Vem assim E eu comecei a dar Muito, 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 muito skip E aí Estamos Outra gema sem K mais Então A Etoatames veio também Sou eu O mais antigo dos deuses A Etoatames querendo se achar E se duvidar O maior de todos, né? Então, galera Eu, cara Eu tô com uma confiança assim Que eu quero passar Pra Liga do Rei nessa rodada Eu não sei se eu vou conseguir Mas eu vou dar muito skip E a gente tá com um pequeno problema Com relação a isso Que a gente vai resolver agora Cá estamos em nossa DG Novamente, né, galera? Vocês podem tá vendo aqui Que eu tô melhorando dessa vez O guarda vermelho Ele tá indo pro level 16 também E Eu vi uma dica Bastante interessante Que eu não me lembro de quem foi Eu vou ver se eu coloco Comentário em tela Que foi uma dica que eu gostei Eu tenho que ocupar pro level 31 Até onde vocês sabem, beleza? Então Não que eu tenha Obrigatoriamente Mas Se eu quiser formar gemas maiores Gemas acima de 300k mais Ou ser mais gemas Semi-perfeitas Eu vou precisar Estar no level 31 Estar no level 31 Só que antes disso Eu quero que vocês Eu dou uma opa das minhas armadilhas Pelo menos Para elas suportarem Um white shell Do um level 4 Ou um level 5 Eu vou ver Até quando Que elas tem que estar Pra isso Mas Eu imagino que Pro level 22 Mais ou menos Elas já devem segurar Eu vou ver se eu consigo A tabela pro próximo vídeo Então Armadilha segurando Kamikaze Porque você está perguntando Como assim Pra segurar o white shell O que você quer dizer com isso Seguinte Vocês já viram milhares de vezes Eu pegar aqui E entrar numa DG E usar kamikaze Desativar uma armadilha Só me atirando nela Para facilitar E depois usar uma poção E desativar a armadilha E ficar com duas armadilhas a menos Beleza? Então Nos níveis maiores Assim A galera que tem o atirado Level 5 Faz muito disso Cara Entra lá Ah beleza Essa armadilha aqui é fraca Eu vou me atirar ali Sete vezes Vai desativar Sem problemas Então Se você estiver sofrendo Muito ataque de sombra branca De trono vidente Fica esperto com isso Procura dar uma pesquisada Nesse caso aqui São poucos sombra branca Que me invadem Mentira Não é pouco não É bastante gente É gente pra caramba Vamos confirmar aqui Sombra branca é o trono vidente Trono vidente tem um aqui Vamos ver Um trono vidente Dois trono vidente É São poucos aqui Três Não é muita coisa Enfim Se eu subir para o nível mais alto A quantidade de sombra brancas Aumenta E ter umas armadilhas Com um nível que não dê Para fazer kamikaze Tão fácil nelas É interessante Então Eu falei que estaria upando As armadilhas Nos episódios passados Nesse aqui Eu vou pegar mais firme nisso Vamos ver se a gente consegue Nessa rodada E aí já comecei upar O perseguidor Para o level 16 Agora estamos indo Para o canhão Aliás estamos indo Para o guarda vermelho Depois eu vou para o canhão Vou pegando um pouco de gold E vou fazendo os ups O problema que eu falei É o seguinte galera Olhem para isso E achem um problema Alguém achou um problema? Oi você aceita 50 reais Esse cara quer pagar 50 reais No meu outro Razer D3 O que vocês acham? Vale a pena? Comenta aí embaixo Seguinte O Razer D3 está com a tela quebrada Estragado lá Nem está ligando mais Só vou deixar claro Enfim O problema aqui É que a gente está com Slots full Então Aqui já está o farm Que eu pretendo fazer Para me livrar disso E por que eu escolhi Esse farm Eu demorei um pouco Para escolher qual farm Eu faria para liberar slots Quando eu fiz esse farm A primeira coisa que é vantagem É que eu vou ganhar Uma poção de desativar armadilha Que embora não seja Lá grande coisa Já é algo Já é uma coisa a mais Um fator a mais Eu não vou poder mexer Nessa gema Depois que eu fizer ela Mas Ela vai fazer parte De uma próxima gema Semi-perfeita Já que eu estou pensando Paradoxo Por que não fazer uma gema Que talvez já se encaixe Com a de 708 ali Aliás Com a de 780k Eu pensei muito Fazer isso galera Mas não vale muito A pena para mim Então eu resolvi pegar Duas das minhas maiores gemas A de 153 E a de 100k E pegar a de 56k E já pegar O pato Já afundir todas elas Já deixar uma só Para deixar guardada ali Além do que Vamos haver oportunidades maiores Para eu fazer outros farms E tal E até a gente chegar Na gema semi-perfeita Vai demorar um pouco A gente bateu Nossos 2 milhões Em score Para vocês darem uma olhada Dá uma olhada aí 100k de score Nessa rodada né E 2 milhões de valor total Então nossa cara 2 milhões mano É bastante coisa Samuca Peguei uma dinhanteira E agora hein mano Vamos ver Vamos fazer esse farm aqui De uma vez Vamos só confirmar uma coisa aqui Então eu não vou poder mexer Nessa agenda Mas eu vou ficar guardada Até eu chegar no nível 31 Coisa que eu estou dando Um pouco mais de prioridade Então eu vou para as minhas armadilhas ali Minhas traps E também vou estar focado Nessa história de O pá de XP O pá para o nível 31 Mas eu não vou ir tão rápido Cara Eu vou aproveitar um pouco De cada nível Vamos parar de enrolar Iniciar o ritual Vamos acelerar ele é claro né Porque se Porque correr riscos né Vamos lá acelerar Ok Vamos lá E vamos esperar que vinha um olho Cara Eu quero que vinha um olho Embora eu ache que vai vir um cogumelo Nenhum nem outro Mas vamos dar um skip Que eu acho que vai cair na folha Olha lá Caiu um cogumelo né É alguma coisa Então nesse momento Faltam dois cogumelos Na verdade falta um cogumelo E eu acho que Não lembro quantos olhos que é Vamos dar uma olhada ali Trono Vidente Seis cogumelos e seis olhos Faltam três olhos e um cogumelo Não tem problema por isso agora né Por o atirar do level 3 Então Vamos mover essa agenda para cá Já sem problemas Depois a gente vê isso aí Olha lá Nossa que da hora galera A gente tem que pegar e compactar Essas gemas o máximo possível agora E aí Juntar essas duas Já ganhei uma poção Já liberei dois slots aqui Porque Eu vou precisar correr atrás de gema Embora eu prefira deixar isso Para o final de rodada cara Aqui na Liga Totem A gente só tem um vencedor Então É esforço a todo momento cara Se for preciso Talvez eu farme mais uma vez Lembrando que eu não quero Ter que gastar nada Das cinco mil orbs Então Pense que das 165 orbs ali De Invisions Mais As 30 Mais as 30 orbs Do prêmio de GVG Eu já gastei 108 Que me deixa com umas 90 E poucas orbs aí Ainda mais do que eu já tinha Então Eu tenho 260 orbs Para dar skip Caso eu precise Para dar um respim Caso eu precise também Para gastar com algumas coisas Adicionais E eu espero ver Se a gente passa De rodada Vamos pelo menos aí Para Vamos pelo menos conhecer A Liga do Rei galera Vamos ver se a gente consegue E no episódio de hoje Eu queria mais dar um resumo Geral sobre isso Eu espero que vocês tenham curtido Para dicas Dúvidas Sugestões Ou comentários Só está comentando aí embaixo Comerciante Vamos ver se a gente finaliza ele em fevereiro Antes de fevereiro Será que a gente consegue? Esse aí foi o vídeo de hoje Mantenha calma Jogo em jogo Falou E Até mais Eu dedico esse chão A todos os guerreiros Que superam seus limites E se entregam por inteiro Yeah Tamo junto Mais uma vez Player Taos Não treino para ser mais um Eu treino para ser o melhor Não quero ser alguém comum Quero ser algo maior A minha dedicação incomoda Quem é pior Eu não espero Faça o que tu sabe disso menor Você não viu Não Quantas horas eu treinei a fio Mas você viu Que a minha habilidade evoluiu Ninguém Tava lá Quando o nível subiu Os faladores falam Mas não conseguem a minha skill É Você não sabe da minha capacidade Supero qualquer coisa Com minha força de vontade Receita do vencedor Não existe É bobagem Mas se você quiser Te digo a porcentagem É 5% sorte 15% dom 30% É levantar com superação 50% treino Com muita dedicação E 100% de certeza Do inimigo no chão